O que é uma IDE? Existem outras ideias. Como que a gente faz para a gente instalar o VS Code? Mas ele é uma ferramenta que é bastante customizada. No vídeo de hoje, eu vou mostrar como que a gente faz a instalação e as configurações iniciais da IDE VS Code. Para você que está começando agora, você deve estar se perguntando o que é uma IDE? Uma IDE, sigla em inglesa Integrated Development Environment, é simplesmente uma ferramenta de desenvolvimento integrado. O que isso quer dizer? É um local onde eu vou fazer o meu desenvolvimento, seja em linguagem Python, misturando Python com SQL e misturando outras linguagens. Então, ele é um ambiente onde eu tenho tudo integrado para eu desenvolver. Vocês vão ver que existem outras ideias também por aí, como, por exemplo, o Sublime Text ou Sublime, não sei exatamente qual que é a pronúncia correta. Existe o Sublime, existe o Pysharmy, existe o Atom e existe também o VS Code. Para quem quiser saber mais sobre o comparativo entre essas outras ideias que eu mencionei, deixe nos comentários que, eventualmente, posso gravar um vídeo sobre isso também. Então, vamos lá. Então, como que a gente faz para a gente instalar o VS Code? Aqui é bem simples, bem tranquilo. Vocês vão entrar na página oficial do VS Code, vão clicar aqui em Download for Windows, e aí ele vai baixar o executável para vocês. Vocês vão clicar em Save, vocês vão iniciar aqui a instalação. Aqui é bem tranquilo. O VS Code, para quem não sabe, ele é uma IDE que ele é desenvolvido e mantido pela Microsoft. Então, a gente vai clicar em Next, aqui é o local de instalação, opção para criar menus, clique em Next novamente. E aqui, eu vou chamar a atenção de vocês para um detalhe. Então, vocês podem selecionar essas duas opções que elas vão habilitar algo bem interessante que eu vou mostrar para vocês posteriormente. Então, clique em Next e clique em Install. Depois que acabar a instalação, a gente vai clicar em Finish e ele vai abrir o VS Code para a gente. Então, agora que ele abriu o VS Code, eu vou dar um zoom e ele já abre uma página onde a gente pode customizar algumas coisas, coloração, não vou entrar muito em detalhes agora, mas ele é uma ferramenta que ele é bastante customizada. O que é importante aqui? A gente vai entrar nesse botão aqui. O que é isso daqui, gente? São as extensões. Essas extensões, elas são importantes por quê? Porque extensão, ela estende o comportamento, ela adiciona uma funcionalidade dentro do meu VS Code. Se eu quero programar uma linguagem Python dentro do VS Code, eu preciso de ter a extensão do Python instalada. Mas vocês vão virar para mim e falar, ah, mas eu já instalei o Python. Gente, o Python que eu mostrei para vocês nesse vídeo aqui é o interpretador da linguagem Python. Não tem nada a ver com isso daqui que eu estou mostrando. Aqui a gente não está instalando o Python. Aqui a gente está instalando a extensão dentro do VS Code que habilita ele a entender os meus comandos em linguagem Python. Então o interpretador é uma coisa, é desse vídeo aqui, e a extensão do Python é outra. Então vocês vão clicar em Install. Vou chamar a atenção de vocês aqui. O VS Code foi desenvolvido pela Microsoft e a extensão Python também. O que vocês podem ouvir aqui? Eu já ouvi rumores de gente espalhando por aí notícias de que, ah, Microsoft comprou Python, agora o Python é o mais gratuito, a Microsoft vai cobrar. Gente, não tem nada a ver, tem nada a ver. O que é desenvolvido e mantido pela Microsoft é a extensão Python dentro do VS Code. O Python é outra coisa, ele é gratuito, sempre foi, pretendo que ele continue sendo. Ele dá algumas opções de a gente já criar um arquivo, mas aqui é só uma página introdutória, pode fechar. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar o nosso primeiro arquivo. Então vocês vão clicar aqui em File, New File, e ele já vai pedir essa opção aqui, ó. Eu posso criar um arquivo de texto, um arquivo Python e um Jupyter Notebook, tá? Vamos clicar aqui em Python File. E olha que interessante, ele abriu um arquivo em branco com o nome de Untitled. E aí eu vou digitar o primeiro comando em Python aqui, tá? Então print hello world. Então esse primeiro comando aqui, gente, o print tem que ser desse jeitinho, tá? Pra quem não sabe programar. Então é print, abre parênteses, abre aspas, digita uma mensagem de texto qualquer, nesse caso eu tô colocando hello world, fecha aspas e fecha parênteses. Então esse primeiro programa que a gente tá fazendo aqui, bem simples, é um programa que ele vai imprimir uma mensagem na tela pra gente. Então eu vou apertar ctrl s agora pra eu salvar. Sugiro que vocês criem uma pasta aí no desktop de vocês chamada PyDocs Pro Scripts, tá? Ou projetos, o nome que vocês quiserem dar. E eu vou colocar aqui o 01 hello world, que é o nome do meu script. Então eu vou salvar isso, e aí vocês vão ver que o nome do script agora ele apareceu aqui em cima. O script ele está salvo na minha máquina, aqui tá o caminho completo dele, né? Ele tá no meu desktop, pasta que eu criei PyDocs Pro Scripts, e aqui o nome que eu dei pra ele. E pra gente executar esse nosso primeiro script, basta eu clicar aqui. E aí vocês vão ver que ele vai abrir uma janelinha aqui embaixo, ele vai dar um monte de coisa aqui, tá? Pra quem não é habituado, gente, isso daqui é o terminal, é o CMD. Lembra daquele CMD que eu mostrei, inclusive, nesse vídeo aqui, onde eu instalei o Python? Então, eu tenho também um terminal integrado aqui dentro do meu VS Code. O que é esse terminal integrado? É onde eu vou executar o meu script. Então, quando a gente clica aqui, nesse botãozinho, ele abre um terminal e ele dá um comando pra gente. O comando é, essa parte amarela aqui é basicamente o interpretador do Python, então que é Python. E aí eu vou passar o meu caminho. Por que ele tá com esses nomes cumpridos aqui? Porque ele tá usando aquilo que a gente chama de caminho absoluto. Ele tá passando todo o caminho. Então, C, Users, Henrique, AppData, Local, Programs, Python, Python 3.9, Python, XZ. Então, isso daqui é o caminho do meu interpretador Python. E aí, o que é esse outro negócio aqui? Esse outro negócio é o caminho do meu script. C, Users, Henrique, Desktop, PyDocs, ProScripts, 01, HelloWorld.py. Então, isso daqui que vocês viram, gente, nada mais é do que a chamada, a execução do script. É o comando que eu dou pra executar o meu arquivo. E aí, o que o meu programa faz? Que é o que de fato interessa. A gente tá vendo que ele só imprimiu o HelloWorld aqui na tela. Então, aqui a gente já deu o nosso primeiro passo em programação. A gente já habilitou a nossa ferramenta pra gente poder começar a estudar e a entender como é que funciona a linguagem Python daqui pra frente. Beleza, galera? O VS Code é a ideia que a gente vai usar aqui no canal como padrão. Espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham acompanhado esse vídeo. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.